O Vaticano aceitou a renúncia do arcebispo Filipe Babarra, acusado de acobertar abusos sexuais cometidos por um religioso católico na França. O arcebispo já havia deixado temporariamente o cargo na diocese de Lyon no ano passado, depois de ser setenciado a seis meses de prisão. A justiça o considerou culpado de acobertar abusos sexuais de escoteiros entre os anos 80 e 90 cometidos pelo então padre Bernard Preynat. Há cinco anos, várias vítimas denunciaram o padre.